A Socorro é mesmo, deixa eu mandar um beijo pra Socorro? Um beijo pra Socorro, que conhece a Vanessa, que tava ontem fazendo a limpeza lá na casa da Suiane. Um grande beijo, viu Socorro? Deixa eu fazer uma reclamação aqui rapidinho, que o Tony, nosso cinegrafista, entrou hoje aqui assim, igual o Kiko, sabe? O Chaves, chutando assim, o pé assim, chateado. Tony Rocha, Tony Rocha. Hã? Tony Rocha. O que que eu falei? Tony Rocha, ele, é, chutando assim, chateado, porque diz que lá na casa dele tá faltando energia, já tem dois dias. Ele mora com a mãe, tu mora com a mãe ainda, Tony? Tu mora com a mamãe ainda, é, tá bom. E aí, lá no São Francisco, por favor, a Manaus Energia aí, vê o que que tá acontecendo no São Francisco. Tem dois dias que não tem luz na casa da mãe do Tony, lá no São Francisco. Então, Eletrobras, Amazonas Energia, vamos lá, trabalhar lá pra poder devolver a luz lá, devolver a luz pro Tony, que o Tony tá na escuridão. E ela e a mãe estão na escuridão. Uma outra reclamação também, rapidamente, é lá no Atílio Andreasa. A dona Nelly, coisa mais gostosa desse mundo, que faz o café do seu Rui todo domingo lá no Atílio Andreasa, tá reclamando que eles estão sem água. Tem um cano estourado lá numa lanchonete e eles estão sem água. Então, por favor, Manaus Ambiental, lá no Atílio Andreasa, tô fazendo a denúncia aqui ao vivo. Por favor, tá faltando água lá. Quebrou o cano, tem que arrumar o cano. 11 horas e 51 minutos. Lá em Quari também tá faltando energia elétrica. Rapidinho, fecha aí a sirene. Briga, a Galinha me ajudando aqui. Fecha a sirene que o pessoal de Quari tá reclamando que tá faltando o quê, Vanessa? Luz também? Luz ou água? Tá faltando energia elétrica lá em Quari. Alô, Quari, que tá todo mundo ligado com a gente pelo nosso Facebook. Tá ligado também. Obrigada pela audiência, tá faltando energia elétrica. Olha aí, ó. Bom dia. Queria fazer uma denúncia de falta de energia elétrica no município de Quari. Seria bom se vocês mostrassem no programa alguns dias que isso vem acontecendo. É em Quari, lá no São Francisco, aqui na capital. Dado o recado, olha aí. Isso aí já é manifesto, viu? O pessoal fazendo manifestação por causa da falta de energia elétrica. Lembrando que tem alguns pontos que tem energia elétrica. Mas é metade da cidade, eu acho que tá faltando energia e o pessoal tá fazendo manifestação. Obrigada pela audiência em Quari. Um grande beijo pra vocês. Agora a sirene, Ricardo. Agora a sirene que eu vou trazer pra você que o homem não identificado ainda foi executado a tiros na zona leste de Manaus. Ele foi jogado de um carro e em seguida assassinado. O crime tem características de acerto de contas e quem acompanhou tudo isso e traz detalhes é Valdir Adriano. Passava das nove da noite quando moradores desta rua do Tancredo Neves ouviram vários tiros. Segundo testemunhas, um carro branco foi visto parando aqui no local. Em seguida, a vítima foi jogada no asfalto e um dos ocupantes disparou várias vezes contra a cabeça desse rapaz, que morreu na hora. Foram dez tiros de pistola. Seis atingiram a cabeça da vítima. Tendo em vista ser uma área vermelha, área de intenso tráfico doméstico, inclusive começaram a soltar fogos logo, de imediato. E provavelmente, com certeza, foi acerto de contas. Tendo em vista mês passado, nesse mesmo local, houve uma execução também. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. A polícia civil vai investigar a motivação e autoria do homicídio. Mais uma execução. Essa que é a realidade. E ele deve ter sido sequestrado antes que ele foi jogado do carro. Devia estar numa situação já vexatória há muito tempo, viu? Execução. Tráfico de drogas. Tem que criar um projeto específico só para combater o tráfico de drogas. Já deu. A gente está cansado disso. Homem é preso, suspeito de matar a ex-companheira na noite de sábado, no bairro São Jorge, zona oeste da cidade. Lembra daquele caso que a gente trouxe para você? A manicure estava chegando em casa e ela foi alvejada com vários tiros? Pois é. E a suspeita recaía justamente sobre o ex-marido. A May Chapiama fez e traz para a gente os detalhes aqui na tela. May? Pois é, Márcia. O Kleber Melo da Silva, de 28 anos, foi apresentado aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros na Zona Leste da capital. Ele foi preso na Rua Belo Horizonte, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. E é suspeito de assassinar a ex-companheira Joiceline Feitosa no último dia 28 de setembro, no bairro São Jorge, também na zona oeste de Manaus, no momento em que a vítima chegava na casa dela por volta de 10 horas da noite. Inclusive, nós demos essa matéria no programa da comunidade e no jornal Em Tempo. Segundo a polícia, no dia do crime, a manicure foi monitorada pelo Kleber e mais um casal. A mulher seria a esposa de um traficante ali do Liro do Vale. Ela foi várias vezes no salão onde a vítima trabalhava na desculpa de fazer as unhas. Quando foi à noite, quando a manicure saiu do trabalho, o Kleber e mais esse comparsa que estaria com a mulher fazendo o monitoramento da vítima, eles seguiram ela no Uber e a assassinaram bem em frente da casa da vítima. Uma testemunha que estava sentada na frente da casa da manicure viu toda a cena do crime e informou a polícia que o assassino seria o Kleber, porque ele conhece a vítima há bastante tempo. Nós conversamos com o delegado titular, doutor Orlando Amaral, aqui da Delegacia Especializada, e ele nos disse que a motivação seria a guarda de uma das filhas, pensão alimentícia e mais outras agressões. Inclusive, ele já vinha ameaçando a vítima há vários meses de morte. Inclusive, ela teria se mudado várias vezes de residência por medo do Kleber. Tinha medida protetiva, tinha BO, tinha tudo isso. No dia do crime, essa vítima foi monitorada no salão onde ela trabalhava, ali no Liro do Vale, onde tem vários salões lá. Inclusive, uma mulher, uma mulher que, segundo a vítima, ela reconheceu depois como sendo a mulher de um traficante, ela passou a monitorar a saída dessa vítima do salão. Foi de manhã, quis fazer unha com ela e ela disse que não tinha vaga, foi à tarde, foi à noite. Então, essa mulher estava monitorando a saída da vítima. O Kleber foi indiciado por homicídio qualificado e daqui ele vai ser encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde vai ficar à disposição da Justiça. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Ele é indiciado por homicídio qualificado por causa da qualificadora de feminicídio, já que ele matou a mulher em decorrência das características dela ser mulher. E essa qualificadora está lá prevista no nosso Código Penal, o que aumenta mais ainda a pena dele. E eu tomara que ele fique muito tempo preso, porque tem uma testemunha que reconheceu, para ele não ir lá também acabar com a vida da testemunha. 11 horas e 57 minutos. Olha, ontem nós trouxemos para você, que está aí do outro lado, a situação do pai que estava prostituindo a filha de 17 anos. E olha, aqui em Manaus, um homem foi preso, suspeito de oferecer a filha, né, que é esse caso que você está trazendo, que a gente está trazendo para você. E a Patrícia de Paula gravou ali uma reportagem para a gente, para a gente poder entender direito essa história, porque não dá para acreditar nisso. Nós trouxemos um caso de Canutama, que a menina de 3 anos foi molestada pelo pai, e aqui na capital, esse outro caso. Patrícia. O mandado de prisão em nome desse homem foi expedido no dia 1º de outubro, mas ele só foi preso na tarde da última segunda-feira, no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. Segundo a polícia, o infrator estava sendo investigado por obrigar a própria filha dele, uma adolescente de 17 anos, a manter relações sexuais com o Rio de Mar Maranhão Mota, de 44 anos, em troca de favores e dinheiro. O Rio de Mar foi preso em setembro, quando travou uma luta corporal com a menina, depois que ela se recusou a ficar com ele em um motel. Foi a partir da prisão de Rio de Mar, que a polícia descobriu que o pai da adolescente facilitava os abusos e sabia o que acontecia com a filha. O homem foi indiciado por exploração sexual e a adolescente, a partir de agora, está sob os cuidados de familiares. Obrigada, Patrícia de Paula, que traz as informações de mais essa covardia, que é o próprio pai botando a filha numa situação de exploração sexual. É impossível. Não teve coragem para trabalhar, não teve coragem para desenvolver alguma coisa na vida, aí pega a filha para sustentá-lo por meio da exploração sexual. É inacreditável isso. Olha, 11h59, vamos encerrar nosso programa da comunidade, amanhã tem mais. E você que está aí do outro lado, fica ligado que tem horário eleitoral gratuito. Tchau, gente, até amanhã.